Aqui está a Banshee. Um mid contra a Bobesco na final. Vamos lá. Não, faz pergunta só, depois vê o mind. Deixa eu pensar em outro mind. Me ajuda a pensar no mind. Um amigo aqui. Vinny Ban. Vinny Ban. Vinny Ban. Vinny Ban. Vinny Banido. Te bani do campo. Por que? Te bani mesmo. Ele tava roubando. Te roubando. Ele quis trocar de fase no meio da luta. É, mas aí o Carlos aceitou. Isso não é permitido, pô. O Anderson mandou o W1 no campeonato. Tinha alguma regra ali, quando tava se inscrevendo? Tinha alguma regra lá no top? Se o cara quiser trocar de fase no meio, outro concordar é bom. É, o mind. Um time de futebol com o maior número de letras. Que nome, mano? Tá bom. Tá bom, vamos lá. Um número de letras repetida. Bom, Miji. Um time de futebol. Eita, mano. 7, a gente consegue usar umas 7. Aí, Palmeiras. Onde é que tá esperando os caras liberais? Ó, onde é o Bob? Não, perdeu. Escolheu o Palmeiras. Bob? Bob. Um time de futebol. Esse time é menor, Palmeiras. Ah, um time de futebol. Puta. O que? Tá dentro de futebol. Tem outra opção. Você escolheu o Almeiras. Ah, os dois perderam. Ó, que negócio é esse? Southern Depth. Vamos ver. Esse é o Palmeiras. Tá bom, valeu. Southern Depth. Cortinha no cara. O time de futebol europeu. É, boa. Boa, Dede. Southern Depth. O time de futebol europeu. Alguém tem paper? Barcelona? Não. Pra GameCube, não. Você pode falar, já? Pode. Calma. Falam aí. Barcelona. Barcelona? Espera aí. Espera aí. Espera aí. Ele ganhou. Ele ganhou. Tem os Ds repetido. Tem dois Ds repetido. D repetido, o A repetido. Aqui só tem o A. É, é, letra repetida. Barcelona tem duas. Do primeiro. Ah, tem dois Ds. Falta mais. Tem que vencer três vezes. Mais cinco. Tem melhor que cinco agora. O Cris. É, vinte e três. Vamos ficar lá. Ui. Ui. Por pouco, hein? Quatro. Quatro. Não, espera aí. É, dois centímetros. É, vamos ver. Espera aí. Quantas pessoas tem? Bastante. Vinte e seis por cinco. Vinte e dez. Mano, por que que eu faço? 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 É bom. Não, aí não vai dar certo. É por gosto. Quem não continua com ele. Um, 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 um. É, vamos ser. Aqui temos dez. Não, mas acho que três vezes a gente que tá lá falando. Ah, lá. Mas e o jogo? Uma última letra. Me separar a gente. Que foi a mais perto do agrar, não sei lá. Beleza. Gostei. Este mind é bom. Este mind é bom. Fala no jogo. Vai dar uma tenta pra cara. Qual que é? desire de três. Qual? Qual hair de três? Não. Não, quase três no final. Tudo bem. Não, vale. Em talk e só. Beleza. Bob, me fale o nome de um jogo O nome de um jogo? Super Smash Bros Ele ganhou porque a última letra é dele, eu sei o que é ele Era o maior do A A última letra é mais perto O Almir ganhou Ele é o campeão do campo A não sei quem era pra ser a última que era melhor de 5 Você até perguntou, melhor de 5 Então é a última O Bob ainda pode vencer Olha o tipo de filme Eu vou ou não, Bob O Bob é bom demais Olha o tipo de filme O que sobrado é pra Copa de 3 O campeonato de autista Estamos nos divertindo Sai, sai, você tá gravando Vamos falar com o meu filho E qual é o que eu tenho? Chico Fala um pouco da sua volta ao Smash Eu não voltei Opa Você vai participar da MBS LSB? Vai Se vier um gridlock E você sai ou não? Ou não, ele Como sempre Krasi Olá, gente Faz uma dancinha pra gente Sapatiada, por favor Ah, chega Só fazer uma pergunta Quais suas expectativas Da MBSL de São Paulo Maio de 2007? Não sei, eu acho que o MBSL vai reprovar no primeiro semestre E aí não vai ter campo A gente vai ter que ser Apoio Fala um nome que você acha que vai ter em último Eu tenho que admitir 5 Último colocado do Oi Olha, Crystal Fuga Walk Sem docial Amor Tchau